Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve e frio mais de mais vídeozão Sim, bora moleque! Pra ser aqui que eu vou iniciar mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje o assunto é o seguinte, estou aqui na casa nova, como vocês sabem né Eu já me mudei e trouxe tudo pra cá Só que ficou faltando o principal Lucas, que principal é esse? As motos né rapaziada? Quero colocar as motos aqui na beira da piscina Pra ver como é que vai ficar E só agora está a Tiger Lucas, por que você trouxe a Tiger e não trouxe as outras motos? O que acontece? Esses dias, no caso ontem, a gente teve que ir lá buscar o cenário E teve um momento que estava eu, o Gustavo e o Henrique E no carro só estava cabendo duas pessoas Porque o carro estava lotado de coisas do cenário E com isso eu tive que vir de moto Tive que escolher uma das motos pra poder vir Então vocês viram que eu vi com a Tiger, tá? A outra casa a gente vai começar a pintar Se vocês querem que eu grave um vídeo pintando a outra casa Me avisa, comenta aqui Eu preciso muito saber do comentário de vocês, tá? Mas vamos lá Eu vou aguardar o Gustavo chegar Poxa, ele já chegou Mas só que chegou com o Henrique, né? Mas o Gustavo está chegando E ele vai ajudar a gente Só que a gente vai precisar de mais gente também Porque ao todo são sete motos, tá ligado? Então eu vou precisar de ajuda Todo mundo que puder me ajudar Pra poder trazer as motos Estou com medo que Marley caia dentro da piscina E cara, não pode beber água da piscina A água da piscina tem cloro E a sua água tem a talia No corredor e lá na frente Tem dois lugares seu com água Não beba água da piscina, cara Enfim, até o momento só está a Tiger aqui Vamos lá, ver se o menino já chegou Marley, não Oxi, eu peguei na hora da piscina, mano Quer morrer Opa, meus amigos Como é que você está? Estou bem, né? Você estava aqui já O Gustavo chegou agora E aí? Como é que você está? Estou bem Está bem? Dá pra ajudar a gente ali? Você vai me chamar para o churrasco Não, o churrasco vai ser depois de amanhã Já marcou Não, o churrasco vai ser depois de amanhã A mudança não acabou A mudança não acabou A ordem dele vem pra cá tomar banho de piscina, filho Deve ter um churrasco Não, mas ontem a gente tomou o banho Tomou, né? Só não tem churrasco Aí hoje ele vem pra cá hoje, Macarra Você não quer ter churrasco Não, não é a piscina As motos, nego Precisamos trazer as motos, tá ligado? Tem que carregar a cadeira São sete motos Contando com a Tiger, tá ligado? Porque tem a moto A moto igual não A moto igual está na tua casa Seria oito motos, mano A moto igual está lá na tua casa Na tua oficina Vou em casa buscar agora Não, não, não Deixa ela lá Depois a gente traz ela pra cá, beleza? Dá pra ajudar a gente, né? Dá, dá Vamos lá Então vamos sair daqui, mano Vamos lá buscar Uma viagem só, mano Ó, está eu, tu, Henrique Eu vou trazendo a XR Que é pop aqui, assim, ó A XR Tu traz a Tiger E a Ronald aqui Eu quero ver quem é que vai trazer a Ronald Meu amigo Não vai ser, não Nossa Eu posso trazer a Ronald, vai Não Eu posso trazer a Tiger Mano, a Ronald está muito barulhenta, velho Ou senão eu trago a XJ Tanto faz Pô, a Tiger, tudo faz Vamos lá buscar as motos Ó, quem vai ajudar a gente? É a minha prima O marido dela O Márcio que está lá no Jato de Henrique Lá vai Jato de Henrique O Márcio está lá lavando o carro O Iago também Fechou? Mário, não bebe água daí, cara Você está doido Ele tem dois cantos de água, mano Nessa casa E fica bebendo água da piscina Eu quero uma água Essa água da piscina está gelada É isso, mano Vamos lá, vamos lá Vamos adiantar Vamos lá Sim, eu vou ter que na Tiger, viu E tu vai na tua moto Até lá Quando voltar a gente vai nas motos É isso, mano Vamos embora, vamos embora O importante é sair daqui E trazer as motos As motos novas, beleza As motos, né Para a casa nova Quero só ver, mano Como é que ela vai ficar Aqui na casa nova Eu não sei o local ainda Mas quando eu chegar aqui A gente vê o local Bora Na Tigerzona A Pop também está aqui, rapaziada Jurava que o menino Tenha vindo com a minha Pop Mas veio Porque eu estava com o Henrique E eu estava resolvendo As corre dele Obrigado Está aí aqui Já liguei ela hoje, tá? Só dar uma esquentadinha Agora o problema daqui É que ela ficou na chuva, mano É sujou Apesar que, mano Todas as minhas motos Estão tudo suja, velho Na outra casa Porque eu estava na correria Da mudança E não lavei Está ligado? Nenhuma Mano Se o cara pentei Para dentro da piscina aqui O cara se lasca, hein? Pelo amor de Deus Vamos lá Tem um prego aqui Se eu não me engano, hein? Passa no cantinho Ah, tirou já? Show Deixa eu ver aí Quanto é que eu tenho aqui Vou dar 30 30 Deixa eu ver se eu tenho Tenho Certinho Rapaz, eu baixei a moto Porque senão a gente chega lá, não Não é a casa antiga, mano Moto está suja, hein? E essa pecinha já chegou, tá? Vou lá para o cidade de uma pessoa Buscar Trintão Para ver se dá para chegar lá Já se foi o tempo Que a gente botava dezão Mil milhão de anos depois Passa, senão a gente chega lá, não, mano Vai ser, meu filho Senão a gente chega na casa, não Mano, eu estou achando que eu chamei mais pessoas do que devia Eu acho que eu chamei Chamei o meu irmão Que ele está de folga hoje Para quem está perguntando Meu irmão, ele nem olhou a casa não Mano, meu irmão Ele está trabalhando para caramba, tá ligado? Ele agora Meu irmão casou E tem um pirraim agora Ele casou e tem um filho Rapaziada, por esse motivo que ele está sumido Mas eu chamei ele hoje Que ele está de folga Daí ele vai ajudar a gente Chamei minha prima com o marido dela O Henrique e o Augusto Eu acabei me perguntando do Henrique Não pedi para o Henrique na frente Olha o susto que o cara leva Pensa logo que é blitz Está ligando o Henrique para levar o susto Ele veio por aqui também Oi? Mas com o carro do... Não parece, mano O Bruno parece o carro do CTVU, velho Está aqui, está onde a gente mora Mano, eu te contei que as peças chegou Sim, mano Chegou, chegou, chegou Então Chegou, mano Falta só ir buscar Porque aí a gente vai uma pessoa Eu solicitei lá Eu vou na Tiger Na Triumph Triumph Pegar as peças Tá bastante longe, não? Ei, mano De quem essa moto? Vai gatinha, né? Cadê a tua, viado? Senta aqui lá Eu vou escutar seus áudios Porque eu estava saindo de casa já Não, eu vou escutar seu áudio Agora Acabamos de chegar aqui Na minha casa antiga Para poder levar Todas as motos Para a casa nova E não é pouca não, fi Eu chamei muita gente Para me ajudar Primeiramente Meu parcerinho Deixa eu fazer uma parada Que eu sempre quis fazer Nunca moro aqui na rua da faculdade Toda vez que eu vim a gravar Toda vez que eu vim a gravar Não watch essa faculdade Mas agora pode Já tem vídeo meu Que eu tive que cortar Porque apareceu Então Agora pode mostrar Chegou no número 59 Agora pode mostrar Meu parcerinho Gustavo Eu ia falar Iago Meu parcerinho Gustavo Não dá, né? Meu parcerinho Gustavo Também estava na correria Mas correu aqui Para ajudar a gente Obrigado O meu irmão Que todo mundo pergunta Cadê meu irmão? Rapaz, era o seguinte Eu vou caboetar Caboeta ou não caboeta? Caboeta, caboeta Vamos lá Ele casou Tem um filho Tem uma casa E está trabalhando Aí está Tudo em cerveja Ele está de peruca ainda Não, isso tudo em um mês Em um mês Já fez o menino Já casou E está morando no carro Agora me diz uma coisa Agora me diz uma coisa Como é que vai fazer Para levar a bicicleta? Mano, eu vou fazer o seguinte A gente vai levar só as motos Por enquanto Fechou E depois a gente leva a bike Sabe, eu tenho uma ideia Para vocês Manda Amarrar a bicicleta Não, você pode fazer assim de noite É quando você for fazer um pedal Tá ligado? Você vem de carro para cá Pega a bicicleta E quando voltar Você já deixa a bike lá E vem caminhando para cá Pega o carro Boa, boa É por isso que a favela não vence Mas o bus tem que vencer O carro tem que perder, né? É, vem isso O parceiro Henrique também está aqui Hoje aí, parça Vai ajudar a gente a levar as motos Vamos lá Quem vai ser o primeiro a escolher? Pai, eu Sinceramente, eu escolho a Ana Vem para quem vai ser Vai, vai, vai Escolhe Eu vou de Rô Rô Rô, né? Vem, eu fico partido Entre a Rô Rô, né? Não, calma aí Vai me ir Rô Rô, eu fico Vou mostrar aqui Da Rô Cuidado Vamos tirar da garagem Eu fico partido Entre a Rô E a Pop Mas, irmão Eu quero muito Eu quero partido Entre a XJ E a XJ Ele vai em XJ Ele vai em XJ Vai Nego, tem que ir Nego Nego, tem que ir Nego XRE Eu vou na Tiger E você, vem Qual? Eu vou na Tiger Gustavo escolheu Vou escolher, mano Moto zero, filho Sem placa Sem retrovisor Pronta para dar a grava Eu caí Não, caí não Caí não, viu? Nem inventa Mano, antes de tirar a moto Vamos ligar todas as motos aqui? Bora Porque, tipo, era para ter despedido da casa, mano Mas não teve, tá ligado? Porque, tipo, não tem como entrar todas as motos Fazendo Fez o final da casa Fechou? Mas a gente vai ligar aqui duas as motos pra vocês Fechou? Liga aqui a XJ, por favor Por favor, aqui Liga aqui a XJ Então, eu tô com a porta Ah, não, tá aqui Liga aí, liga aí, liga aí Liga aí, liga aí Liga aí, liga aí Liga todas as motos Põe, ela tava ligada É de quem tá É alto Vou deixar, vou deixar É alto, mas a moto A vizinha tá da sua A vizinha, olha Cadê a Mara? Cadê a Mara? Vou rodar na talpeste, boy Ah, é muito alto Esperar esquentar um pouquinho os caras Vamos? Liga aí, liga aí Vai apontar, vai apontar, vai apontar Se tiver que passar a mão Uma semana aqui Tu tá lascado, mano Porque a vizinhança toda vai reclamar com essa zoada da trombeta do capim Mano, é muita zoada, você é louco Acabou de tirar da ronda Uma ronda Sobretego Aê, saí do start zero da ronda Não, que grau que eu Vou mandar um grau, sai de carro Ei, ei, ei Desperme, feita a misericórdia Para, para, para Está descalibrado o pneu Olha o grau de pau Olha o grau de pau Vai, dá, dá, dá Tiago, Tiago Pode virando, mano Quer virar? Jota, que ele vai Vai virar Cadê? Dá, dá, dá Aê Doa, da nossa peça A minha aqui vai Não, mas eu acho que ela liga, mano Eu acho que liga Vamos ver se tem a bateria Eu prefiro a porta Jota, na minha Nossa Linda Uh Olha a sua lada da ronda Mas está original, Skapno Mandeu, mandeu Original, Skapno A ronda, se calar com tudo, pô Deixa ela aí, deixa ela aí, né Vem com a ronda agora Ué, tem que cuidar de meia Come a meia, come a meia É lógico Vixe, tá só o cano O cara fica aqui, ó Não, ó o eco, ó É lógico, tá só o cano A XJ tá original, malgente A XJ tá original Ó, já não tem gasolina Já não tem gasolina pra bichinha Não, tá, tá, entendo, hein Vinha, vinha Vinha, vinha Tá de boa Espero que o pop Vem com a pop liga aqui, né Vamos fazer o seguinte Vamos só esperar Minha prima chegar A pop é o que liga, boy Que é a minha prima E o marido da hora que vem As duas pessoas estão faltando Pra levar as duas mãos Mas dá uma olhada aqui, na moral A pop Esse é um moto chave Pop é o que há, mano Pop é pop, mano Olha isso aqui Eu liguei a tua Fiquei indeciso Entre uma ronet Sim Que é moto com o homem de paixão Sim Mas, mano Eu vou na pop, pai Porque pop é o que liga Tá ligado Pop é o que liga Será que tem problema Se o cara sair de ronet De chinelo Tem que ir com o capacete Sem dizer Não, não, não Passa, hoje pode Hoje pode, hoje pode tudo Se tiver de ser o Rebo Cada um vai todas aqui Nossa Mano, todas as motos estão aqui É a minha? É, né Olha o Toto de moto, mano Não, não, não Olha o Toto de moto Não, já mostrou daqui Vamos lá Tem sorteio dela aí pra galera É isso, é Sorteio da Rt 2020 Essa aqui também tá na riba Que possivelmente já acabou Mas vamos lá A Startinha A Popzona A Tufan A Tiger A XRE A XJtona E a roneteira É louco, mano É moto até não acabar mais Não vai caber na casa nova não Na moral A gente tem umas motinhas assim Quando o IPVA vem Olha A Belonha Na rua IPVA O que a gente fica Desarretado, meu filho É isso Vamos fazer o seguinte Vamos hoje pra minha prima Chegar com o velho dela Pra gente poder partir E acompanha o vídeo Zona, rapaz Deixa o like no vídeo Deixa um comentário E é isso Só agora ela chegar Pra poder partir pra lá Acabou de chegar aqui A minha prima E o marido dela Pra ajudar a gente Então tava voltando a você mesmo Tá ligado? Coloca pra dentro Pra tua moto Coloca pra tua A tua moto Melhor A gente vai lá Levar as motos Depois eu vou ter que vir aqui Pra poder trazer Ela e o marido Pra poder buscar as motos Tais também Que tá com a moto E pra minha gatinha Que tá ali Beleza Vamos lá Beleza Mas beleza Vamos lá Vamos adiantar Pegar a GoPro Agora rapaziada Vamos levar as motos Pra casa nova Todas as motos Mano Eu quero só ver Como é que vai ficar lá Uma por uma Não sei nem Tá tudo sujo Mas quando chega lá A gente vê pra lavar e tal Enfim Nem que eu lave todas Uma vez só Mas pra lavar todas Vamos lá Vamos lá Meu irmão do Passaro Cê é louco Bonetão Estatona XR Ezona Tifã XJ Omblha com o carro E XJ E a Popzera Não gosta Tem mais Tem não Mano É complicado Tá ligado Por que Pode dar uma merda A qualquer momento Tá mano Tá todas as motos Juntam Meu Deus do céu Ai caraca Mano Deixa que tá na XJ Ali que eu prometi Ela ia deixar na XJ É Dona Tiger E agora na Popzera Cê é louco Mano Cê é louco Tio O bagulho É isso Mano A Rona Tá chamando A Rona Tá chamando A atenção Viu Cê é doido A Rona Tá Que tá Nossa senhora A Rona Tá chamando Muita atenção O barulho Da moto Nossa senhora Tipo assim Eu nem curti Muito a moto Rapaziada Faz o que Faz uns 3 meses Que eu tô com ela Só Faz uns 3 meses Só que eu tô com ela Olha isso Cê é louco Lindo demais Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Quem diria né Do Lucas de Rona Quem diria Todas as minhas motos Num rolê só Bora Baixa Tá com Como é que posso dizer O ABS Ficou de outração Ligado Ela não tá respondendo Quando eu quero Eu botei 30 Olha onde tá Subiu quase Quase a metade 30 Pra encher Deve dar Eu enchi ela com Os rodinhos da conta Se não me engano Vamos devagarzinho Todo mundo junto Tá faltando uma só né Ah Pouco tá Deixa de água E água E Opa Gustavo Cuidado com essa start Ihuuu Cara Eu não imaginei Mano Na moral Seu cara se emociona Tá ligado Tem que tipo Juntar a rapaziada Pra Levar as motos Tá ligado O cara chega e fica Caraca mano É diferente Tá ligado É Tem que juntar Tipo Sete pessoas Pra levar Sete motos Minha De um lado pro outro Tá ligado Eu podia sim Pegar o reboque Levar de 3 em 3 Podia mano Mas eu queria gravar Isso pra vocês Tá ligado Gravar aqui Mostrando O rolezão Da rapaziada E também Levando lá pra casa Não Mano O rolez é louco Eu tô Comocionado Vamos lá Eu parado na frente De novo Pra vocês verem A rapaziada Passar O letrão Estadona De novo Eita que véia A difusora A popzeira E a priminha prima Imaginal Menina Cadê o retrovisor Nessa moto Ô nega Cadê o retrovisor Mulher Ô tem que entrar aí Mano Não passa direto Não Pelo amor de Deus Se não vai ter blitz Caraca mano Entra 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 Nossa senhora Deu ruim agora Bora 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 Passa 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 Direito Pega Direito Falei o que mano Ia dar Mano Do céu Da bosta Caraca Tu viu Véi Bora Tais Bora Tais Tu tá mais errado Essa moto Tô errada Vai 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 Caraca mano É quase deu ruim Nossa senhora Se ele não veio Top né mano É moto sem retrovisor Sem nada Ai nega Mano Tinha três batedor Desculpa rapaz Eu fiquei calado Que apareceu três batedor Ali mano E quase deu pior Você não tô achando Minha prima Tá vindo Tá vindo Tá vindo Só faltou a nega mano Mas pode ir Pode ir Vamos Vamos Tá perdendo tempo Aqui por que mano Sabe que vive o batedor Os caras vão vir atrás E vão ficar Aliviando Pode ir mano Falta só A minha prima Mas mano É melhor Você pegar uma moto Do que todas as motos Tá ligado Num rolê Você é louco Prefiro que pegue uma moto Só do que pegue todas 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 Estão erradas Todas 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 Não tem pra onde correr Tá ligado O batedor Ficou louco Mano Olhando Calma mano Calma Vamos entrar aqui Oi Eu vi ela vindo Por isso que a gente veio Ó Calma Calma Henrique Vai com o Tais Vai com o Tais Vai com o Tais Ó o carro Tais segue ele Segue ele Vai vai Ó o carro Volta aí Ó o carro Aê caraca mano Os dois estão aqui Não foram pegos Vamos por aqui Vamos por aqui Ê Bagulho doido Mano Ei Que bagulho doido É esse Velho É o que Mano Tu me jogou a can Vai nega Quase foi pega Né Sem retrovisor Né Vai 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 Vamos por aqui mesmo A gente se encontrou dormindo Mas tá troçado suave Bom O celular vai cair não Céu lá aí Pra não cair Lá pra trás Lá pra trás Lá pra trás Lá pra trás Vai Tá gravando aqui Tá Vai entrando Vai entrando Ó o prego aí Ó o prego aqui Hein Passa pelo cantinho lá Ó Ó o prego no cantinho aqui Chuva Eita bicho doido Da peste Vai Vai Passa Vem Gustavo Gustavo eu volo Meu irmão Vem Passa 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 Ó o prego Ó o prego Ó o prego Ó o prego Pega teu controle Fecha aí Fecha Fecha Henrique vai fechar Ô Jocan Minha filha Quase Quase Ei Ei Mano Mano Vocês viram Que eu vi Tu acha que pegou A placa da Ronald Dá pra não cair Ele não tava lutando não Ele tava fazendo o que Ele tava no meio da pista Maminha Eu pensei que ele ia vir Quando ele veio pro meu lado Eu acho que ele tava demirando a paisagem Eu vi que ele ia pegar A placa da Pau Pelo 150 por hora É mentira Mano Isso aí Foi um doido Aí não Foi da 71 Eita porra de santar Essa retrovisão Eu pensei Pelo menos o 71 Vai vir atrás Não veio mano Eu pensei Eu entrei Entrei Primeiro rolê Primeiro rolê Imagina Vamos apreender Essas motos aqui Todinho de vocês Eu chorava Preparar um batalhão Não Se for apreender a uma Beleza Mas todos eu chorava Pra tirar O Roca tava no meio da pista O Roca tava no meio da pista Ele tava aqui Aqui com a mão na arma Olhando aqui Eu acho que uma placa Ele pegou ali Ele tava mutando Mas vai aqui na mente Ele decorou uma placa Pra passar por uma mente Depois que eu pegasse Uma estradinha de terra Com essa Pau A CRF Meu Deus do céu Caraca Eu pensei que ia parar Quando eu vi o Roca Eu acho que eu congelei Sabia nem o que falar O que fazer Eu interloco Interloco Primeiro rolê Vindo pra Carnaval Já foi nessa loucura toda Já começou Jamais A não ser que se for pra ser mudada de novo Pra outra casa Mas nunca mais Eu dou esse relógio Com todas as motos Quando a gente sai Com duas motos minha Ou com duas motos tua Já é pesado Eu quero agradecer aqui A rapaziada O Iago O Gustavo O Henrique Meu parceria O Tyson Meu irmão Tais Na casa Eu passei o Braulinho aqui O Braulinho de Negra Minha prima Negra A Itamara Tamo junto Agradecer a todo mundo aqui Que fortaleceu Vem trazer essas motos Porque se fosse pra E mais se fosse só E mais se fosse só E o Henrique Pra trazer as motos Não vai Outro pico Não vai Outro pico Não vai Outro pico Não Se você quer pular Pula aí Pula Cada moto diferente Tá ligado Eu sou mistério Eu já pulei nessa piscina Se eu pular de novo agora Lascou Eu vou ter que morar por aqui Assim Pois é isso rapaziada Deixa o like aqui Deixa um comentário Escreve Vamos bater 50 mil likes Esse vídeo Vou deixar o Instagram De todo mundo aqui Embaixo Pra quem quiser seguir Segue lá todo mundo Vai ter o Instagram Da rapaziada aqui E é isso Eu vou ficando por aqui Vou encerrar esse vídeo Já tá Depois vocês vão ver aí A arrumação da moto nova Na casa nova ali Tem que arrumar tudo Vocês viram que mano O bagulho tá tudo desarrumado ali Eu tô dando graças a Deus aqui Que a gente não foi parado Tá ligado Ah Lucas gosta de dar fogo Não mano Nem isso Tá ligado O negócio é Porque tipo Toda irmota ali tem alguma coisa errada A Rony até preta Tá vermelha Quem gosta de mudar E tava sem retrovisor A XJ é cinza Tá azul E tá sem retrovisor E por aí vai Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Só mostrando As irregularidades Das minhas motos Tá ligado Mas é isso Depois eu vou regular Toda essa Deixa tudo de boinha Pra gente poder andar tranquilo E é isso Vou ficando por aqui Deixa o likeão Deixa o comentário Vão bater 50 mil likes Pela casa nova Por ter trazido todas as motos Pra casa nova Esse é um vídeo Que muita gente tava me pedindo Lucas Traz as motos pra casa nova Esse é um vídeo Que muita gente tava me pedindo Segue meu Instagram Que tá aparecendo na tela Só o que eu mais liso Lucas, cadê os carros? Tão aqui, ó A X e o Golfo Tá ali Fechou? Pra quem vai perguntar Quem assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo Quase Ninguém vai entender nada Quase Quase pegou Vou dar assim Quase pegou Quem ficou até agora Até esse último minuto Comenta aí Quase pegou Quase pegou Quase pegou Pra galera ficar Como assim? Quase pegou o quê? Tá ligado? Mas é isso Vou ficando por aqui Lucas, que é o meu teu vlog Esse é o Pernambuco Tamo junto Foi, meu, meu, nós Falou, valeu Fui Tchau